E aí rapaziada, mandando um vídeo aí pro canal, nosso primeiro vídeo, eu vou tentar matar alguns aí, jogando esse novo modo aqui, fazer um novo modo, squad vs squad, não, contra squad, fazendo certo, vou tentar matar alguns aqui, eu vou pra cima, vou subir ali em cima, queria um bom lugar pra subir, e esse que ali ó, levantava ali ó, os caras já, esse que ali agachado, não tem não, vem lá por um vídeo, vamos fazer matar alguns aí ó, deixei um miadão, o outro foi e finalizou, mas tá bom, pegar essa P90 aqui ó, não, falando certo aí é a, ah eu esqueci o nome dela, é MPC, foi um amigo aqui no livro, MPC de longe não é muita coisa boa não, mas ela é boa de ruim, E aí E aí E aí Vamos ver, eu tentei esconder ali O mesmo parceiro matou ele Esse cara dele Esse cara aqui Vamos juntar a grama Vamos pegar a WM Eu adoro jogar nesse modo com a WM Vamos lá no meu lugarzinho Que eu gosto de ficar ali Que eu gosto de ficar ali Que eu gosto de ficar ali Eu também deixo o like aí E se inscreve no canal Dê essa moral aí pra mim Vamos apagar o acerinho Parece que tava no cantor E aí 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 O cabelo não está com medo. O pegador aqui é muito bom. O cabelo não está com medo. 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 O cabelo não está com medo.